Meu cadeiro, o daquilo! Os soldacos estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPE no primeiro cadastro, você vai ganhar um bondo na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Eu quero saber de quem é essa máquina aí, porque ninguém ganhou nela ainda. O pior que essa daí, só o Thor lá. Não, mas você indicou uma também, porque pelo amor de Jesus Cristo. Não, mas quando acerta, paga o papo. Não, o problema é acertar. É, Vitor, você faz 114 reais. Acabou com a cassinagem quase. Mano. Se eu ver, ele leva a pôr. Segura o pato. Não, Manu. Não, Vitor, não tem gato. Ele vai tirar 10 mil reais. Deixa o amigo aqui pra se conversar. Do jeito que ele é gato, ele vai tirar 10 mil pontos. Não é possível não, Vitor. Tá vendo aí, é a música que dá, a música tá errando. A música tá errando, Vitor. Vai botar em fã lá, em hip hop, em lambada, não tem mais. Tomou no cu. Caralho, Vitor se fudeu. Muito forte, velho. Vitor se fudeu. Vitor se fudeu. Bota a música. Bota a música. Bota essa música de fã aí mesmo. Ai, gente, bota aí. Bota aí, Rússia. Bota aí. É, bota aí. É, bota aí. É, bota aí. É, bota aí. Isso, pô. Ai, bota aí. Fome bênção nesse alimento, Vitor. Olha aí, ó. Alimenta mesmo. Eu tenho que jogar isso aqui, ó. Olha aí, vai para a gente pensar. A fome que você vai fazer. Falta só 100. Falta só 100. Falta só 100, é verdade. Falta só 100, Vitor. Falta fácil. Falta fácil. Falta aí, pede 50, ó. Falta aí, pede 50, ó. Falta aí, ó. A música da ziquezira mesmo. Ah, mas eu entendo. Mano, a única coisa nesse jogo é essa porra dessas bombinhas, véi. Não. A única coisa que você ganha é rodada grande. A gente ganha as capas, ó. Cara, você não ganhou de jogo e não ganhou. Olha o tigre, zanfa. Raaaaaau. Que tigre, o que, meu irmão? Deu 4 reais hoje. É só o track que vale alguma coisa. Olha aí, zanfa. Vitor, você ganhou 1,40. Zanfa, zanfa, zanfa. Ó, ó. 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 Ó, ó. Ó. Ó o track, ó o track. No raio. É isso, véi. Sabe que é engraçado? Eu jogo essa merda. Eu pego 3x4 jackpot. Vocês jogam e você não pegam isso aí, véi. Quem é que falou isso aí, véi? Ah, quem é que eu erro, zanfa? Eu não duvido é outro. Para que, véi? 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 Olha aí, zanfa. É dinheiro demais, véi. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha, eu quero saber o seguinte. Qual o nome daquele... Aquele jogo do cachorro? Eu prefiro... É... Dog House. Dog House. Mas é qual o Dog House? É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? É o terceiro. Escolhe um aleatório, Vitor. Um desconhecido aí. É o do meio. 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 O cara tem que enfalar o cab e o reino. Não! Eu quero mostrar que o cachorro nem sempre tá errado, véi. Cadê o bônus? Tem bônus aqui, não. Tem bônus, não. Tem bônus. Boa noite! Tem bônus, não. Tem bônus, não. Tem bônus, não. Pelo amor de Deus, cara. Sai do bônus. Sai do bônus. Sai do bônus, véi. Lembra do vídeo aí, Vitor? No Discord. Pizza, pizza, pô. Pizza, pô. Pizza, pizza, pô. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Bora, bora, bora. Rola aí, bora, velho. Acabei de ganhar mais três anos de conta aqui agora. Vitor, escreve Denglen. O que aparecer, você joga. Pode escrever, bingo ali. É. O que aparecer, você joga, véi. Gates. E aí, Zampa, do Denglen. Bora, 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 bora. Pô, tu dá galinha, é bom. É prechão? Gol de galinha é bom. Gol de galinha é bom. Gol de galinha é bom. Gol de galinha não é prechão. Só pra ver. O Gol de galinha, ele casa uns ovos diferentes. Se tu acertar um ovo de ouro, tu ganha dinheiro. É, exatamente. É ovo e regador. É o que você quer, é regador e sei lá o que mais. Tem alguém merendando aí. Esse aí dá pra fazer. Só pra você no ovo mesmo, pra ele, né? Tá ganhando aí, Vitor? Peguei, né? Decepção da porra. Fez símbolos bônus. Falta a panga demais, né? Tá moleque. Tá moleque. A duas vezes seguida é a bomba da porra, pô, caralho. Gol de galinha. Pega de 300 e vamos ver. Não, de 300 é foda, Jabu. Pera aí, viado. Vamo conhecer a marca aí, Vitor. Pega o Guanabara e vem. A porra, véi. Vamo pegar hoje 300, não? 150, 150, 150. Pra ver. 150 real tá bom, pra ver. Tá bom. Vamo ver aí. Cadê o som, hein? Dá uma girada pra dar aquela... Ah, eu tirei. É agora. Dá aquela girada pra dar, sabe? O corte. É o título, pô. Mais uma. Olha aí, é o milho, é o milho. Sangria, pô. É a sangria. Milho, é o milho. Agora é o milho. Um milho, um milho. Um milho, um milho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Bárbara. Eita, ó. Esse cara aí parece um covite, hein? Esse é um covite, hein? Esse é um covite. Golden, 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 golden. Golden, golden, golden. Zanfá, é agora. É agora, véi. É. Zanfá! Olha aí, Zanfá, é o milho de bar, né? Zanfá, é. É o de bar, né? Tá bom! Olha lá, o cara. Ó, ó, ó. 2x, 2x, 2x. Olha aí, Zanfá, tá bom! Olha aí, Zanfá, Zanfá. Dois ovos pra tudo, Zanfá. Ó, nem real. Tamo bem, tamo bem. Dois ovos. Oi, oi, oi. Dois ovos. Ovo, milho, pinto. Porra nenhuma. Hein? Parabora. Tem perua de ririnho. Porra nenhuma. Perua tá vindo muito. Olha aí! Olha aí! Caraca! Meu irmão, quando ganha, ganha de uma vez, né? Ganha forte, ganha forte! Gostei dessa maquininha! Ô Zanfa! Não fica... Caralho, veio a raposa! Rapaz, não ganhei nada! Ô Zanfa, agora é tua vez! Agora é tua vez! Vou jogar essa galinha do caralho, meu velho! Vitor! Vai no gate! Peraí, pô! Leprechão, pô! Leprechão! Ô Vitor, tu pegou o ovo errado! A galinha ganha dinheiro pra... Gol forte, velho! Ó, essa aí tá legal! Ela deve dar um dinheiro da porra, maluco! É o dangling, Vitor! O problema assim, ó! É que ele pegou o ovo errado! Aí foi o negão! Que confundiu! Aí é porra! É o peturro, pô! Leprechão Mega Waze! Ó! Olha aí, ó! Tem nem bônus! Máquina de Leprechão não deu no... Tem nem bônus, velho! Cada máquina feia dá desgraça, velho! Tem nem bônus, né? Sai daí, pô! Tem nem bônus, velho! Dragon Fortune! Isso aí é um... Peste, ó! Cara, bora no bagulho lá, pô! Gates of Online! Joga dois contos pra pagar 40 centavos, velho! O único que eu não peguei... O único que eu não peguei... O único que eu não peguei... Lá vai de piedra, né? É na nhenhenhenha lá que tu gosta! Na bonequinha! Ai, 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 porra! Ai, ai, ai! Ah, não! Aquela rouba dinheiro pra caralho! Caralho! É a única que eu não peguei... Na terça eu peguei... Sai deira aqui! Sai deira! Na quarta eu peguei da irmã dela... Estalate! Estalate, pô! Não, peraí! Dragon Fortune não tem não, velho! Tem Dragonborn! Cara! Fire Dragon! Aí tem o sumô, velho! Vai embora! Vai embora! Bota naquela galinha de novo que eu acho a galinha de novo! Qual do sumô? Qual do sumô? Golden Egg! Golden Egg! Sumô, sumô! Sumô, sumô! Que é o que ele tá falando! É maneirinho o sumô, sumô! É maneirinho pra caralho! Galinha! Galinha! O que eu ganhei dinheiro no sumô, sumô? Mereço! Tá levando uma varada da pô! Mereço ganhou uma garapa da peste, viu? Não! Mereço não sumô, sumô ganha grana, mano! Aqui, ó! Cara! Tem esse Blue Wizard que eu ganhei dinheiro pra caralho! Esse é a máquina do Mereço, velho! Não vai ganhar dinheiro não, velho! Joel, me lancha! Tá careca, velho! Foda-se! Joel, me lancha! Blue Wizard! Tem até o teu nome azul! Tem que clicar no cheater! É no cheater que compra a parada! Você ganha também, pô! Até quanto? Peste! O que é esse Brawl? Cara, é cara, hein! Cara, é cara aí, né, velho! Calma, calma! Não, não! Calma, o bônus é 500 conto porque senão abaixou o valor aí, pô! Diminui o preço da porta! Capeta, menino! Pô, 500 conto o bônus? É, é! Tá caro, pô! Aí, tá 100 reais! Vou pegar o bônus de 100! Bônus de 150! É! Ihhh! 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 Caraca! Você tem que dar sorte agora de vir um lá embaixo pra você atropelar todo mundo que tá ali embaixo e ganhar um merendo! Tem que vir um pra alinhar com aquele lá do ladinho aí, na verdade! Tem que ser embaixo! Porque ele se dá bem! Olha! Olha! Quanta hora! Nossa! Quantas vezes a gente falta, véi! Quantas vezes a gente... Meu Deus! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ai, galera! Não! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha só! É impossível isso! Meu Jesus! Meu Jesus! Meu Jesus! Isso vai dar 3 reais, mano! Se você pegar qualquer gordo agora vermelho... Eita porra! 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 Mano, quanto dinheiro tá dando isso no final da hora? Não sei! Calma! 15 centavos! 8 centavos, véi! Porra aí! O que tá valendo aí? O que tá valendo até agora? Não sei! É 1 real! 1 real vezes 93! Calma! Tem aquele 45 lá em cima! É o quê? Eu sei nem o que tá acontecendo, véi! É! É! E o gordo? É! A gente só tá vendo isso que tá multiplicando! Olha quem é! Olha aí! A gente só tá vendo isso que tá multiplicando! Só isso! Ninguém tá entendendo nada! Tá multiplicando e a gente ficava felizes agora! Dinheiro mesmo... Ah, mas quem é o gordo da parte de trás ali? O que que você faz? O cara tá estiando! O Joel! O Joel e o... O Joel pilota não ia lá atrás! Acabou a gasolina! Não é Joel não, pô! Tá sem... Tá sem... Tá sem... Tá sem mais zena, né? Tá sem mais zena! Acabou a gasolina! Vamos ver quanto que o Victor ganhou! Oi! Oi! Ah, botou 100 e ganhou 143 aí! É! Se for, tá bom também! Botou 100 e ganhou 143, tá bom! Super win! É lucro! Eita! Epic win! Epic win! Epic win! Eita, pô! Aí, ó! Ganhou 143 reais! Ó, cadê você no sumô, Zanfa! Tudo isso aí pra isso? Tudo isso aí, véi! Tudo isso aí, véi! Mas eu imagino se fosse 10! Porra, véi! Pera aí, pô! Aí você tem um bagunçando! Vai, viva! Vai, viva! Vai, viva! Vai, viva! Tá com medo, viva! Vai, viva! Você vai recuperar o dinheiro, véi! Você não perdeu nada! Bora, viva! Não, saque batata! Vai, viva! Vai, viva! Vai, viva! Vai, viva! Vai, viva! Vai, viva! É isso aí! Viva ali e roda! Vai, viva! Vai, viva! Vai, viva! Vai, viva! Vai, viva! Não, não é minha não! Eu falei pra não ir nessa merda não! Eu acho que já deu! Eu tinha que quitar essa máquina! Pior que o Renilson e o... Porra, véi! Só tem... É, rapaz! Tá perto do jogo ladrão! Só toma do chinês! Que que mudou aí? Que que mudou aí? É só pra eu saber aí! Caraca! Achei de gordo na piscina aí! Já começou, véi! Caraca! Ah, começou? Começou... Ah, é aquilo! É aquilo! Tá multiplicando por um! Pegou o corde trazido, ó! Já pegou o corde trazido, ó! Já pegou o corde trazido ali, ó! Na garota! Nove vezes vinte! Tem que ver quanto é que tá isso aí, ó! Até o momento! É, tá multiplicando por nove! Isso que é forte! É! Vinte e um reais vezes nove! É! Não ganha nada lá! Meu Deus, Vitor! Meu Jesus amado! E... Ai, lá embaixo! Meu Deus! Salvou pra caralho! Salvou, mano! Ele tem três chances de vir gordo, ô Zanfas! Se não vir três vezes, acaba! Olha! Ah, entendeu! Olha o gordo aí! Olha lá, olha lá! Olha aí o multiplicador aí, ó! Pegou! Pegou! Pegou, pegou! Tá, vinte e sete vezes trinta e um! Tá dando bom! Tá muito bom! Tome! 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 Seis vezes trinta e quatro! Eu acho que tá dando bom! Eu acho que é isso, né? Ou não? Tô maluco! Tá maluco, velho! Vai multiplicar aquele... Você tá maluco, é isso! Eu acho que eu tô! Acho que ele tomou no cu agora! Não vai dar 250 gols não, vai? Não vai gi... Por Deus! Deu! Deu! Treta e treta! Deu! O bicho é cagado ah, velho! Caraca! O bicho não sabe nem o que tá acontecendo! A cara de cрise! Não vai estar ganhando dinheiro! Caraca!! Cara! Que tá ganhando dinheiro! Eu acho que ele ganhou dinheiro, mesmo que você saber que tá vindo, tá sendo. Ninguém nunca vai saber, véi. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Tão voltando, e tá o Jabu ali. Ô, Jabu não. Tá o Renil. Tem que pegar ali e lascar. Eu não, eu não. É o Renilson. Se fodeu, né? É, falta o último. Tem que vir agora o Gordo agora. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gordinha, véi. Olha o tanto de gordo que tinha. Muito gordo. Perdeu só R$100 só, óbvio. Perdeu só R$100 por R$1 porra. Dei 100 conto véi. Minha pede, eu quero apostar R$1 porra. Eu falei, porra. R$142 tá quebrado, tá pra 142. Vai pro Gates, dá um título de 100 no Gates e é isso aí. Fer nas crianças. E vamos simbora, né? É, Zanfa, tá na sua hora, Evo, Zanfa Deu 21 horas aqui, eu tenho que ir lá Bora, Zanfa, Zanfa, a gente tem que descobrir a máquina Tem que buscar outra máquina além do nosso amigo Eu gostei, ainda que assumiu ali, velho Então vai, Zanfa, bota dinheiro Não, eu tô vendo você jogar aqui, peraí, pô E o Zanfa, nada? Caraca, deu 4 Até agora, Zanfa, nada, mas comprei o bônus, velho Ele comprou o bônus Eu acho que ele tem essa sorte de fazer essa hora Acho que sim, velho, eu acredito, meu amigo Eu vou 2x, é a pior merda que pode ser, mas vai, Zanfa Agradeça, agradeça Tem que agradecer por todas as vitórias da vida, meu amigo É, vamos lá, vamos agradecer Olha aí Olha o jogo que os caras indicam, velho, na moral Já foi aqui Olha aí, ó Levantou o braço, olha aí Olha aí É, quebra, só tudo tem sorte no Zeus, velho É, só falta 92 Só falta 92 Pior que tá com 2x só, velho Não, esse jogo do Zeus é um dos melhores jogos que eu já vi, velho Pô, impressionante Impressionante Eu só queria mesmo, cara Ele é o mais jogado da casa Quando ele paga, ele é massa Agora quando ele não paga, que é normalmente É por isso que a casa é só que é isso, né? É É por isso que o santo da casa é limitado Não, 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 não Deu 9 reais só Porra Que dica que eu saí O mínimo O Keb e o Renil saí É por mínimo ruim O Vitor pegou Caralho Ô, Keb Eu não pego nem um merendiço? Pô, eu pego 9 reais aí Pô, 9 reais? Eu tô com a galinha Ô, 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 Vitor Vai pra galinha, velho Ô, Sam, foi você, João Aqui eu tô ao contrário O cara bota 100 e só tira 10, né? Peraí, peraí Deixa eu entrar no Zeus agora Que eu vou pegar esse tiro com isso Eu tô ao contrário da porra Esse tiro com isso que eu louco Vou tirar, calma aí Eu tô aqui, velho Eu tô assistindo Mas não, não Nem um merendo? Não Galina 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 Golden Galina, pô Escreveu o Google Eu não tenho Denglen, velho Miras pra fechar Denglen, aparece Eu vou colocar na galinha E vou fechar no Midas Boa E o Zampa Ei, Vitor O Zampa tá falando O Zampa não tá rindo, né? E não tá fazendo nada Tá, é Tá muito engraçadinho ele Ah, é Vou pegar o dinheiro que o Vitor colocou na marca E vai agora Poste menos, pô Cara, eu vou lá, velho Na moral, velho Que foi que eu não Menos, pô Vai, Vitor, 150, vai Vai, vai, o Renan Vai, o Renan Vai, o Renan Acabou Vai, vai Menos, velho Menos Menos Menos, menos 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 Pera aí, pô Calma Golden Shaker, hein Golden Shaker Pra finalizar o dia É? Eu falei, pato Só 150, pato 225, 225 Ah, não Vai, dá boa Vai, dá boa Vai, dá boa Meu Deus Eu falei só 150, pato Ele botou Ah, não Renan Nilce, você já arrancou dinheiro demais do cara Deixa o amigo É igual 225 aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Nove reais Ah, sem multiplicador, porra Esse que é o foda, esse é o foda Não veio nenhum ovo dourado Quem falou pra ir pra ver o primeiro agora? Eu falei o primeiro agora Não sei lá quem falou pra essa porra dessa galinha Foi ele que quis, agora foi ele que quis Calma Calma Calma. Tá bom. Galinha velha do capirão. Galinha, 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 galinha. Calma. Nós temos aqui mais três rodadas. Tem duas rodadas pra ganhar dinheiro demais. Da conta. Pegou sete aí pelo menos. Olha aí. É um sete. Pois é, né, velho. 225 reais. Você poderia ter apostado menos e dormido. É mesmo, né? É. Pior que a galinha ela pagou na UPA, né? Bom, já fica de jeito, né? É. É, cem numidas que é pra fechar. Eu tô pegando aqui. Ô, Vitor, vai pro chinês, pô, dá dinheiro. Não, não, não. Sem numidas pra fechar. Rapaz. Pra fechar. A ganância é o mal do homem. Olha o Zampa, velho. Pra fechar. Vai embora, vai embora. Vai embora, né, Zampa. Filha da puta. O irmão do cara começou assim, Vitor. É um real, é um real. O irmão do cara começou assim, Vitor. Filha da real também. ver se eu consigo ter aqui de 100. Zampa! Pra finalizar. Bora. Eu tô aqui tirando o dinheiro que o Vitor colocou na máquina. Eu tô tirando aqui. Zampa, você tá comigo, Zampa? Bora ver. Tô aqui, tô aqui. Tá, né? Tô aqui, tô aqui. Tá comigo, né? Fala aí. Tô aí, né? Zampa, você tá comigo, não tá? Bora ver efeito, Zampa. Tá pra ver efeito aí, né, Zampa? Tô aqui pronto. Pra ver moedinha brilhar. Moedinha brilhar, brilhar. Esse número aí dá sorte pra caralho, inclusive. Dá, né? Dá, dá. Dá, dá, dá. Aí, ó. Olha aí, Zampa. Na meiuca, Zampa. Segura, ó. Segura, ó. Ó. Na meiuca. Agora vai, hein. 2x. Esqueça tudo. Ó. Olha aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Olha ele aí, Zampa, ó. Aí, ó. Olha lá. Precisa ver o... Tá bom posicionado pra caralho, Zampa. Não, tá bom pra caralho, tá bom pra caralho. É o Zeus pra ele. O Minas, ele nunca erra. Nunca? Nunca erra, não. Ele não costuma errar, não. Não costuma, né? Não costuma, não. Cadê o W? Não costuma errar, não. Não costuma errar, não. Eu vou pegar. Não, mano. Cadê o W, velho? Não. Correi. Olha aí, ó. Só faltou o W. Aí, vai rodada de novo aí, ó. Cadê o outro W? Vai. Mais rodada aí, Zampa. Mais rodada. Mais rodada. Já pagou. Até 10 reais tem mais rodada. Até 10 reais ele continua. Depois disso ele para. Ia ser 9, né? Mas ficou 3. Caralho. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Ó, Zampa, tem mais rodada aí, Zampa. Tem? Não tem? Mais rodada aí, Zampa. Ó. Olha aí, ó. Ô, Zampa. Zampa. O Luiz tá colocando mais dinheiro para ele pegar na próxima, pô. Senão o Randy não reconhece ele. É. Cara, que que é isso que você fez? Ei, irmão, e o filho de a pé só tira 1, velho. Que isso. Acho que a sua sorte foi agora, viu? Olha aí, ó. Para a cara do caralho. Para a cara do caralho. Já para não pegar de novo, velho. Iiii. Cabo. Cabo, né? Cabo. 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 Zampa, velho. Sabe o que quebrou, velho? O que quebrou foi essa tua negatividade todinha, velho. É verdade. É verdade. Quebou para caralho. Quebou para caralho, velho. Quebou para caralho, velho. Quebou para caralho, velho. O Zampa deveria jogar, hein, Vitor. E para sair no Midas. Não, velho. Ô, Zampa, Zampa, Zampa. Bota aí uma de 100 no Midas. Só para... Cara... Só para a noite. O pior é que eu ia botar, né? Essa negatividade sua aí. Agora eu vou embora. Não, velho. É isso que... Não, não, não. Eu ia jogar, velho. Eu ia jogar, eu ia jogar. Bota dinheiro aí, Vitor, mano. Quer ser que você já ganhou daí. Espera aí. Espera aí que eu vou fazer. Eu vou sacar o meu refil. Caralho, Zampa ganhou de novo, mano. Quanto é que está teu saldo aí, doido? Não. Que o quê? Eu vou sacar o meu refil aqui, ó. É bom. Já? Não, eu vou sacar o meu... O 600 que eu botei hoje. Eu recuperei. Botando aqui o 600. Tá roubando aí, né? Tranquilo, saque. Acabou. Era para ser mais que 600, né? Mas... Não, mas... Aí está tranquilo. O irmão do cara para lá, ó. É, fica desse jeito, né, galera? Eu vou ali agora assistindo. Aqui, eu já fiz o... Começou já. Já fiz o saque. Que menino? Que menino? Já fiz o saque. 420. Só parece contar em alto, né? Renio, comedor de cabra. Meu amigo, eu soube esse time aí desde 2007, quando brigava para cair, pô. 2007? Sim. É? Não, mas fica do jeito, né? É. Fica do jeito, né? Valeu. Valeu. Já o Guilherme Vitor jogou fora, eu estou pegando aqui. Abraço. Já está com conta aí, já, hein? Abraço. Fica aí. Dei rocha. Botei rocha. Botei rocha. Já peguei um pouquinho. Só para jogar, não, Vitor. Pega esse 600 e vai no chinês, pô. Tem o Renilson e o Carlinhos. Eu vou mandar o chinês para você. Vou pagar daqui. O chinês paga pra caralho. Tite ter excited. Oi. Vamos lá. Falo, 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 falo. Ale. Valeu, valeu, valeu. Na verdadeira. A ver... Obrigado.